Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma receitinha caseira. Nada melhor do que fazer a merenda. Né gente? Maridão tem que trabalhar no outro dia, então vamos lá fazer a merenda, o café da manhã. Hoje vou fazer para vocês a receita aí ó, maravilhosa, uma receitinha rápida de um pão doce para o café da manhã ou para a merenda da tarde. Nós iremos precisar, aqui tem 800 gramas de trigo, eu deixei aqui mais 200 gramas reservada, se por um acaso precisar para dar o ponto, mas você coloca 800 gramas e a decente aí até dar o ponto da massa, né? Para não grudar muito na mão. Duas colheres de sopa de fermento, esse que é fresco, aquele safo instantâneo, aquele fresco de padariga, né? Mas você coloca aquele safo instantâneo, fermento que você está acostumado a usar aí para pão. Aqui 250 ml de leite, aqui está o leite meio morno, tá gente? Vou deixar, eu vou propor 350 mesmo. ó, dois ovos, eu bato tudo no liquidificador porque aí eu creio que se mistura melhor. Aqui tem 100 ml de óleo, tá? Também da sua preferência, se você quiser substituir com manteiga também serve. 10 colheres de açúcar, 10 colheres de sopa de açúcar. A gente vai bater, né? já está pronto. Eu bato no liquidificador porque eu creio que ela se mistura melhor. Aí é só despejar colocar tudo aqui em cima da farinha de trigo e se misturar bem. Essa é uma massa, ela fica meio mole assim, mas o ponto de não grudar na mão, tá gente? Olha, no que eu vou batendo, ó, mexendo, ela já olha, tá? A câmera está meio longe, estou filmando sozinha, o maridão já foi trabalhar, então vamos lá, né gente? Um grande abraço para você que está chegando aí no meu canal agora. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa seu comentário para mim, da onde você está vendo esse vídeo, se você está gostando das minhas receitas, porque eu procuro trazer receita para vocês. É, receita simples, tá gente? Receita de casa, aquelas que a gente qualquer um consegue fazer. Acrescentei mais o trigo, agora vamos lá, dá uma sovadinha. rapidinho, não precisa amassar muito. Gente, olha, a massa já está boa, o ponto é, diz que no dor da mão está bom, deu o ponto. A cada farinha de trigo que você for usar, vai variar, né? Então você acrescenta a farinha de trigo até, eu coloquei aqui mais 250 gramas, até ela ficar no ponto. Ó, o ponto ela está assim, desbrudando da mão e você sentir que ela está fazendo aquelas estralinhas dentro, né? Quer dizer, que a massa já está começando a crescer. E aí, é só, se você quer deixar ela descansar um pouquinho, você pode, senão você já começa a fazer as bolinhas para poder pôr aqui na forma. Agora, o que que eu faço? Eu dou uma esticada nela assim, ó, vou só enrolando para que ela vai virando parecendo um pãozão, né? Ó, deixa eu cortar em dois que ele vai enrolar mais. Só para poder abrir um pouco mais. Ou então você faz isso aí, ó. Pode fazer direto também. As bolinhas, ó. Aí eu vou cortando mais ou menos, assim, ó. Um dedo de massa, vai depender da grossura que vocês fizerem. Ó. E vamos enrolar, fazer essas bolinhas. E vai colocando ali na forma para crescer. Olha, já terminei. Vou mostrar para vocês. Ó, deu três, seis, nove, deu doze bovinhas dessa na minha forma, tá? Mas, na sua forma, como a minha é bem funda e espaçosa, ela dá em torno de quinze, três, seis, nove, doze. É, de quinze a dezesseis bolinhas dessa. Vai depender de forma para forma, do tamanho que você faz ela. Agora a gente vai colocar ela para descansar ali no forno, para crescer. Eu vou deixar uns quarenta minutos, tá? E já volto mostrando ela para vocês para nós poderes toda a sala. Gente, voltei. Olha aqui. Como que tá lindo. Já cresceu bem, né? Dobrou de tamanho. Agora eu vou colocar aqui no fogo. Ou seja, no forno. Ai, gente, ó. Eu vou ligar aqui em cento e vinte a temperatura por vinte minutos, tá? Para ele terminar de crescer, que aqui tá friozinho, né? Para ver se ele chega mais um pouquinho. Aí, depois disso, eu volto mostrar para vocês que eu vou para a temperatura normal de cento e oitenta, mais vinte minutinhos, tá bom? Olha, gente. Já cresceu mais, né? Já deu o tempinho ali. Não dá para ver bem aqui por causa da claridade. Mas agora eu vou mudar a temperatura, tá? Eu vou passar aqui para os cento e oitenta e vou colocar mais vinte minutinhos, tá bom? Oi, gente. O pão já está pronto. Tá lindo, bem assadinho. Olha para vocês verem que lindo que ficou. Agora eu preparei uma calda só com açúcar e uma colher de coco ralado. E eu vou passar por cima e vou levar no forno por dois minutinhos só com o gringo ligado, tá? Só para dourar mais. E depois eu vou voltar para mostrar para vocês. Ó, eu passo essa caldinha. Vocês podem fazer isso daqui com leite condensado, fazer uma calda para pôr em cima, um creme de confeiteiro, o que vocês quiserem. Mas eu estou fazendo desta forma porque é uma forma mais econômica que todo mundo vai conseguir fazer e vai ficar muito bom. Eu coloco, olha, uma quantidade generosa passando para ficar realmente docinha, gente, tá? Um cheiro, um cheiro que está dando água na boca. Olha, até exagerei na calda. A calda eu só coloquei um pouquinho de água, açúcar, ferveu bem até começar a engrossar com duas colheres de coco ralado. Que eu comprei o coco, né? Se você for comprar o pacote, é... quase R$6. R$3 eu comprei, olha a quantidade. Vou fazer isso e ainda vai sobrar para outra receita do doce de aboto. Me aguarde, meninas. Eu jogo esse coco porque eu gosto dele, esse coco mais grosso, assim, não aquele tão raladinho de só um pó, né? Olha, molhadinho, delicioso. Fazendo isso, eu vou levar ele por dois minutinhos no forno com o grill ligado, tá, gente? Vou jogar aqui um pouquinho dessa calda em cima do coco também. Que fica maravilhosa. Vou por assar e já volto mostrar. Voltei, já dei o tempinho lá dos dois minutinhos no forno. Vou só aplicar mais um pouquinho, sabe do quê? Açúcar de confeiteiro. Porque eu tenho aqui sobrando, que tem ali um pacotinho ali, para não estragar, você tem que usar. Mas se você não tiver, não tem necessidade. Isso aqui é só para ficar estética, tá, gente? É só para estética. Porque a gente já colocou aquele coco ralado delicioso, né? Nossa, muito gostoso aqui, tá lindo demais da conta. Eu vou mostrar para vocês e vou fazer as fotos e depois vou cortar para vocês verem um pedaço. Tá, gente? Gente, olha que espetáculo. Olha que lindo. Maravilhoso. Olha como cresceu. É um quilo de trigo e olha, trigo, ovo, o leite, o óleo, o açúcar e o fermento. E você fez essa delícia de pão doce. Uma receitinha que qualquer um pode fazer. Vamos ver como que ficou? Olha. Gente. Olha. Olha que delícia. Vou levar perto da câmera para que vocês possam ver. Olha que delícia. Ó. Super fofinho. Bem macio. Olha que delícia. Muito gostoso, gente. Uma receitinha barata, né? Bem gostosa. Simples. Mas que você consegue fazer aí para você, para sua família, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desta deliciosa receitinha caseira. E se você gostou, deixe um comentário para mim. Gente. Amo quando vocês comentam aí embaixo. E se vocês fizerem, comente. Marta, avisa, amei. Porque eu sei que você vai amar. Porque eu amei essa receita. É uma receitinha básica minha que eu faço para o nosso dia a dia. Então, gente. Até o próximo vídeo. Não perca. Vou fazer um doce de abóbora maravilhoso para vocês. Tá bom, gente? E vou ensinar como fazer até o botinho para por dentro. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Não se esqueça. Jesus te ama.